e agora como foi você migrar você não tinha esse contato você só gerava talvez relatório fazer assim isso economista e aí você passa a comprar os ativos isso como é que foi para você se pegava em fundos abertos mesmo eram mais fundo fechado aí o nível de adrenalina multiplica por 10 né porque uma coisa você escrever quando quando você tá sugerindo ideias de investimentos é você não tem adrenalina de perder dinheiro ganhar dinheiro né porque no final do dia o que gera adrenalina você perdeu ganhar então uma pessoa disse ao site ela não perde dinheiro ganha dinheiro dá ideias de investimento para alguém perdeu ganhar quando você tá no by side aí já muda de figura porque daí não existe eu acho que né eu acho que é uma figura de seu site vai sair eu compro eu vendo eu compro eu vendo eu ganho dinheiro eu perco dinheiro então muda completamente né aumenta muito a responsabilidade só que também é muito mais emocionante né porque você tá ali no né realmente no fritando ali como diria o outro e a performance foi boa quando você tava boa foi boa a gente a gente pegou uma fase boa é que teve muita oportunidade ali em 2014-15 o mercado de renda fixa tava assim eu costumo brincar vi bom eu acompanho mercado desde os anos 90 mas eu vi coisas ali por exemplo juro longo a 18 por cento a gente comprava ltn a 18 por cento pré-fixado assim eu olhava aqui na sua cara não tem alguma coisa muito errada porque não é para uma ltn de quatro anos pagar 18 por cento nominal né ntnb pagando oito e-mail assim especial mais 88 e meio então eu vou fazer boa ali claro muito estresse que teve impeachment teve enfiar Bovespa caiu para 40 mil né mas foi uma foi uma fase boa foi uma fase legal e o fato você tá ali com o pé na economia sempre né toda a formação economista e dando aula já ajudava nas decisões para você ter mais esse conhecimento aproximado da economia assim eu sou minha cabeça é totalmente fundamentalista assim eu só consigo investir em renda fixa em ações com uma cabeça muito fundamentalista e isso tem a ver com o meu lado economista né então por exemplo quando eu monta uma posição prefixada uma posição em juros o cenário econômico tá muito presente ali na minha cabeça então isso é o que me vamos assim que me dá o fundamento para eu tomar as posições né quando eu visto uma ação né eu tenho uma cabeça de economista do como é que tá esse mercado aqui quais são os concorrentes qual é o potencial de apesar o produto dela é bom é um produto diferenciado que só ela sabe fazer então assim o fundamento econômico é muito presente em mim né e isso me ajuda a cabeça demais não teria convicção para tomar as posições né